E aí a gente já tava inclusive falando aqui, né Silvia, que pra Micarina Meio Norte, Silvia's Ré também vai tá lá, gente. Pois é, né? Vai ser bom demais. Mas enquanto a Micarina não chega, a gente traz dicas hoje pro dia dos namorados. Pois é, e até pra Micarina você tem que fazer a boca, a micropigmentação labial, que hoje é a nossa dica. Que eu já quero fazer isso aí, viu Silvia? E beijar muito no show da Claudinha. Vai ser bom demais, Silvia, ó, já quero fazer isso aqui, porque no dia dos namorados, né, eu quero que o Arthur tenha uma boca gostosa pra ele beijar, meu amor. Porque eu já soube que esse procedimento aí deixa a boca veludada, né Silvia? Então, olha só, além de estimular o colágeno, porque esse movimento que a agulha faz, faz com que o nosso corpo reaja. E a gente automaticamente, na medida que vai fazendo esse movimento, nós vamos aplicando o pigmento. Então, com isso, nós fazemos um desenho na boca e podemos corrigir a cor da boca. Porque às vezes nós temos dois tons, dois tamanhos, cicatrizes. Então, nós podemos dar uma harmonizada na forma da boca, na cor da boca e fazer com que a boca fique mais bonita ainda. Às vezes você pensa assim, ah, mas eu não gosto de uma boca todo o tempo da mesma cor. Gente, hoje a micropigmentação labial veio pra agregar o teu visual uma cor harmoniosa. Então, não é só pra você ter uma cor de batom, é pra você ter uma boca desenhada o tempo todo, uma boca organizada. Sabe aqueles preenchimentos de lábios? Fica lindo demais, mas se você tiver um desenho já pré-definido, fica mais bonito ainda. Eu fiz o preenchimento labial, Silvia. Isso, aí se você faz o desenho da boca, a definição do desenho fica mais bonito ainda. Aí vai ficar mais bonito ainda, menina. Eu vou aproveitar, inclusive, porque a Silvia lançou uma promoção. Bem lembrado, Carlinha. Bem lembrado, né? Bem lembrado, Carlinha. Gente, uma super promoção, super bacana pra você que vai aí pra essas festas juninas. Você não pode esquecer que lá tem aquela brincadeirinha do beijo, né? Exatamente. Pois, eu lancei uma promoção pra você beijar muito. Silvia, tu tá dando essa promoção toda, sério, só, R$199? É relâmpago, é pra você aproveitar antes do dia dos namorados. Já vou marcar logo meu. Isso, pra cicatrizar, porque tem aquele cuidado que você tem que ter, de pelo menos os três primeiros dias, você cuidar pra que essa boca cicatrize rapidinho e você esteja antes do dia dos namorados com essa boca bonita, desenhada, com uma cor bonita e beijar muito. Eu sempre tô chamando a atenção pra essa brincadeira de beijar muito, exatamente porque a cor não sai. Então, quando você diz, assim, que o batom não sai, é exatamente por isso. No dia dos namorados, tu pode beijar que não vai borrar o teu batom. Não vai ter aquele problema do parceiro falar assim, ai, minha blusa tá toda suja de batom e tal, porque não vai sair, né? Exatamente. Então, tem isso também. Então, olha aí, parceiro, dá de presente pra tua namorada, porque você não vai mais passar a raiva de ficar com a tua roupa borrada. O Emerson já disse que vai dar de presente pra Luana, né, Emerson? Ela é linda, tem uma boquinha super rosadinha, a boca dela vai ficar mais bonita ainda. E a amiga que quer fazer o preenchimento, a amiga que tem o lábio superior, geralmente nós temos o lábio superior menor. Então, nós podemos estar dando uma harmonizada, deixando o lábio superior maior e dando uma harmonizada com o tamanho de baixo, organizando a cor. Às vezes, nós temos os lábios de cima, uma cor, de baixo, outra cor. Então, nós podemos estar realmente organizando. Inclusive, você trouxe aqui já a modelo, né, pra mostrar pra gente. Eu trouxe aqui, Carlinha, inclusive com essa boquinha aqui de silicone. Isso aqui é uma das armas que você tem, que pode usar em casa, porque essa boquinha de silicone, você pode usar 15 minutinhos por noite em casa e ela vai hidratar a tua boca. Quando você faz tanto os preenchimentos, como a micropigmentação, você precisa estar mantendo essa boca hidratada. Então, você usa essa boquinha de silicone, depois higieniza e guarda na geladeira. Ah, dá pra guardar? Dá pra guardar. Gente, eu tinha um, eu joguei e foi fora. Não, aí você vai guardando. Ela é muito delicada, então ela se desgasta muito rápido. Vale a Silvia, eu comprei uma boquinha dessa de silicone, eu usei uma vez e eu joguei fora. Pois é, ela se desgasta muito rápido, então dá pra guardar? Dá, mas se você tiver muito cuidado, higieniza certinho, aí tira, guarda na geladeira e repõe. 15 minutinhos, porque ela tem, ela contém ácido e alurônico. Ácido alurônico, sim. Exatamente. Maravilha. Então, você trata essa boca, trata a boca com todo carinho da mesma forma que você trata o restante do rosto. Aqui, nós geralmente temos essa boquinha, a parte superior um pouco menor e geralmente é mais escura, que é o caso aqui da minha modelo. Aí, nesse caso aqui, nós vamos tentar unizar o máximo possível, que é deixando essa área de cima um pouquinho maior e clareando um pouquinho também. Geralmente, nós escolhemos cores um pouco mais fortes, exatamente porque quando a gente escolhe os tons mais fortes, a pigmentação, mais ou menos 50% dessa cor que a gente escolhe, o corpo expulsa durante a cicatrização. Então, nós podemos estar escolhendo um tom mais forte do que você espera, que o corpo vai expulsar e o que sobrar é o tom determinado. Ok, então bora começar a fazer essa boca maravilhosa aí, né? Lembrando que a Silvia Zé está com essa super promoção aí de R$ 500,00 por R$ 199,00 até relâmpago. Viu, gente? Ela já está lançando aqui no nosso programa Revista Meio Norte. Então, não perde tempo, dá uma passadinha. Tem Silvia Zé no Teresina Shopping, tem Silvia Zé no Shopping Rio Poti, tem Silvia Zé Estética também. Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Silvias Ré, e aí já aproveita, né? Arroba underline Silvias Ré. Silvias Ré, tá aí, ó. Silvias underline Ré. Underline Ré. Isso, vai ter minha fotinha lá na frente, você me acha rapidinho. Aqui nós temos que fazer a medição. Eu já fiz muita coisa aqui, eu já fiz antecipado. Eu já combinei a cor com ela, tá? Eu já combinei, eu já falei com ela a respeito que eu vou deixar um pouquinho maior em cima. E tem vários detalhes que a gente combina antes, é uma combinação sempre perda. E você também já faz o visagismo, né Silvia? Isso. Tudo que a gente faz na área de beleza hoje em dia tem que ter visagismo. Tem que ter visagismo. O profissional tem que ter esse cuidado de entender e harmonizar todo o trabalho que vai fazendo. Inclusive a gente fala de um tudo, né gente? Porque assim, a Silvia, ela é uma profissional, aí já são mais de 25 anos de experiência, ela é visagista também. Então assim, todo cliente que chega lá no Silvias Ré, às vezes tem dúvida do tipo de, da coloração do cabelo, do que fica legal, corte de cabelo, né Silvia? Tudo isso é importante. Aqui nós vamos começar pela área externa, fazendo logo esse contorno, tá? E a gente vai harmonizando de fora pra dentro. Pra dentro. Ok? Eu vou começar. A maquininha, tá? É o dermógrafo. Ok. Eu já dei uma leve anestesiada, exatamente, porque é uma área de mucosa e a gente precisa realmente ter um cuidado de não anestesiar demais, exatamente porque é um anestésico tópico, é bem leve. Por quê? Pra não perder a forma. Ok? Vamos começar. Eu vou pré-desenhar aqui. Aí nós damos assim uma leve esticada. Eu vou começar só com o desenho superior. Enquanto a Silvia vai já preparando essa boca, eu vou ao vivo agora. Gente, olha, acontece hoje a Feira dos Municípios no Centro de Convenções de Terezinha. Olha que linda, gente. É incrível. Cara, na Silvia's Hair, ela lançou uma promoção relâmpago, coloca aí na tela, Aline, a promoção relâmpago pra fazer esse procedimento aqui hoje, pra boca ficar super bonita, viu, cara? Então, olha aí, ó. É a semana do beijo, gente. Que tal você garantir logo aí que o seu batom não vai sair? O micro labial de R$500,00 por R$199,00. Cara, você vai lá comigo pra gente fazer. Vamos. Viu? É, querida, porque a gente tem que beijar a mão. Muito bem, sem borrar o batom. Mas Silvia, que lindou. Aqui a gente já observa que já tem uma... já deu uma neutralizada na parte superior. É incrível, né? Um pouco mais, ó, a boca já tá um pouquinho maior em cima e já tá mais neutralizado o pigmento. E embaixo eu tô começando agora, mas você observa que já tá um pouco mais neutralizado. Porque ela tinha uma linha mais roxa aqui e eu tô neutralizando com uma cor alaranjada, exatamente pra neutralizar esse tom arroxeado que ela tem. Ficou lindo. Então, quando neutralizar, ela vai ficar com a boquinha toda rosada. E no final, a gente vai mostrar o resultado final lá no Instagram do nosso revista Meio Norte. Anderson, olha. Silvia, que lindo que tá o nosso cenário de hoje, né? Super cheio de pessoas maravilhosas. A gente preparou esse programa com muito carinho pra você aí de casa. Obrigada, tá, Silvia? Eu que agradeço sempre. A gente mostra o resultado final ali com a Mariana. Obrigada.